Eu faço o seguinte, mostra esse lance de novo aí, veja o lançamento de Raimundinho pra Jael, do lado esquerdo pra direita, olha aí, o lançamento, avança, o artilheiro do céu, bateu nasceu, acabou, acabou 4x2. O Bahia fica em São Paulo né Silvio, vai enfrentar o Santo André, amanhã, amanhã tem série B, terça-feira, o Bahia enfrenta lá o Santo André. O Santo André tava tomando 2x0 do Esporte Recife, rapaz, em casa, aí cedeu o impacto 2x2, e o Bahia vai lá pra trazer mais 3 pontos, o Bahia hoje... Alô Zé Eduardo, mude sua chamada, sua chamada tá errada, tá bom? Eu tenho que vigiar tudo nesse rádio rapaz, fica difícil, expectativa, emoção, imagens. Nossa, o tempo ficou ali, debaixo do pó, do cimento, eu vou chorar, passe o rato. Desde o início da manhã, o movimento era intenso no Dica do Tororó. A polícia militar e o corpo de bombeiros montaram um efetivo de quase mil profissionais para fazer a evacuação da área e manter a segurança durante a implosão. Temos também bombeiros nos pontos de barreira, duas viaturas de poste, um ABT pra combate a incêndio no entorno, um autobusca, salvamento e resgate para acidentes na área, duas embarcações no DIC para problemas de afogamento, se houver, de forma que estamos prontos pra dar resposta ao que for preciso. Todo o nosso esquema tá sendo aplicado conforme o planejamento e até o presente momento, nenhuma ocorrência assim que tenha saído da normalidade. Para acompanhar o momento histórico, esse grupo de amigos, torcedores do Bahia, deixou de lado a rivalidade. Se juntou a este rubro negro, um encontro em comum, de despedida da velha fonte. Muita saudade, encontro de tantos amigos, saber o lugar certinho onde eles se encontrar e tomar nossa cerveja. Nós estamos aqui esperando essa arena ser construída aí com a fé de Deus aí pra nós voltarmos àquela torcida que enchia esse estádio. Infelizmente, vou ficar com muita saudade desse velho antigo, velho estádio. A saudade é muita. Não dá pra esquecer os bons tempos que a gente teve aqui na Fonte Nova. As conquistas, as lembranças. São 59 anos de histórias marcantes que ficarão guardadas para sempre na memória dos baianos. Agora, a contagem é regressiva para a implosão da velha Fonte Nova. Em 15 segundos, 700 quilos de explosivos, distribuídos nos 138 pilares, colocaram o estádio no chão. A TV Itapuã Rede Record montou um esquema especial de cobertura ao vivo para todo o Brasil. Seis câmeras captaram de diferentes ângulos o momento exato da implosão. Da torre e da emissora, uma imagem privilegiada. Confira novamente. Com exclusividade, a TV instalou uma câmera bem próxima às colunas do estádio. De um helicóptero, mais um registro impressionante. Logo após a implosão, uma imensa nuvem de poeira cobriu a área. Depois de alguns minutos, o cenário era de destruição. Restaram os escombros da velha Fonte Nova. Intacta mesmo, só a tribuna de imprensa, que passará por uma demolição mecanizada. A Bahia fez o ato simbólico mais forte de preparação do Mundial da FIFA de 2014. Hoje, o mundo inteiro vai saber que o Brasil, de fato, avança na preparação da Copa de 2014. Porque essa imagem, que é muito forte, vai correr o mundo. Agora, a velha Fonte Nova vai ficar apenas na memória. Pedro, que veio de Riachão de Jacuípe, vai levar na bagagem as fotos da demolição. E a expectativa para a nova arena. O novo estádio promete ser um dos mais modernos do mundo. Veja o projeto. O projeto arquitetônico da Arena Fonte Nova vai preservar o formato de ferradura com abertura para o dique do Tororó. A nova arena terá capacidade para 50.433 pessoas com assentos cobertos, 70 camarotes, restaurante panorâmico, 1.978 vagas de estacionamento, sala de imprensa, 39 quiosques, 12 elevadores, 81 sanitários, museu do futebol, lojas e até um centro de negócios. Pode ter certeza, Amarela, com a fé de Deus, que nós veremos tudo isso aí. Porque só Deus pode nos levar. Nenhum ser humano pode nos implodir. Fui. Valeu. Deixa eu dar um cartão verde para tudo isso aí. Eu acho que a Bahia já merecia ter um estádio confortável. A velha Fonte Nova já não dava mais conforto a ninguém. Nós vamos ter uma arena com cadeiras numeradas, com área de lazer, shopping center, área de serviço. Você pode passar o dia lá com a sua família. Que beleza. É, claro que tudo isso visando a Copa do Brasil, ano de 2014. Caminhão desgovernado, hein? Provocou um acidente na BR-324, logo depois do intervalo. Balanço Geral. Oferecimento. Insinuante. Se a concorrência anunciar, a insinuante derruba. Bradesco. Atender é uma questão de presença. E é melhor. É mais barato. É bom preço. É bom preço.